Música Colegas, é uma honra Poder estar com vocês aqui Neste momento Em que estamos comemorando 25 anos de fundação Do Instituto de Estudos de Proteção do Brasil E a PTB Não foi coincidência A nossa fundação Ter se realizada no dia 5 de outubro de 88 Foi programada Para coincidir Com esta data magna Que foi a da promulgação Da atual Constituição da República O Instituto cresceu Hoje tem uma sessão Em cada estado da federação E se Deus quiser Com a ajuda de vocês Vai crescer muito mais Que tenham todos um bom encontro Com a emergência 2013 Meus amigos Estamos aqui novamente No nosso Convergência 2013 É uma ocasião em que nós Comemoramos O nosso décimo primeiro encontro Convergência Que é decorrência da edição Da nossa lei 9492 Portanto, sinto-se todos Cumprimentados por mim Nesse evento E façamos aí Uma boa experiência E tiremos bastante proveito Nesse momento Momento esse Que também é de grande atenção Deve ser de grande atenção De todos E um momento muito festivo De todos Momento em que nós estamos aqui Também comemorando 25 anos Do nosso Instituto Estudo de Proteção do Brasil A nossa lei Como todos nós sabemos Ela veio de uma necessidade De uma uniformização Do protesto em âmbito nacional Resultado de várias reuniões De todos nós De todas as regiões do país Rio de Janeiro Minas Gerais São Paulo Nordeste E felizmente Nós tivemos de 97 edição Dessa lei Que veio Coroar Atividade de protesto Em caráter nacional Parabéns a todos E façam um bom proveito Do nosso evento Muito obrigado Um abraço Quero abraçar Todos os colegas convergentes Do ano de 2013 Ano que comemoramos 11 anos De fundação E criação Desse instituto Chamado Convergência Instituto científico Instituto Onde nós discutimos E convergimos Para a lei 9492 E é sobre essa convergência Que eu quero falar Para vocês Um minuto só A convergência Foi um encontro Que foi solicitado Pelo colega Léo Almada Em 2003 No sentido de que A gente pudesse Fazer um encontro Anual Onde discutíssemos Sobre a lei 9492 Foi um sucesso total Foi um encontro Exitoso E estamos aqui Nesta comemoração Dos 25 anos Do instituto E dos 11 anos Do nosso convergência Um abraço carinhoso A todos vocês Meus colegas Estabeleiros de protesto O Convergência 2013 Realiza-se hoje Em Curitiba Sob um fluxo De uma ameaça A ameaça Nas empresas De proteção Ao crédito Que enviam Aos devedores A carta-boleta De uma verdadeira Usurpação De nossa Atribuição Portanto É preciso Repensar A atividade Do protesto É preciso Repensar O momento Do pagamento Dos emolumentos É preciso Repensar O procedimento As exigências Quanto ao Cancelamento Do protesto É necessário Desburocratizar O protesto De títulos É necessário Desburocratizar O cancelamento De protesto Sem Esse Repensar Nós Certamente Estaremos Fadados A destruição Portanto Desculpe Essa mensagem Um tanto Quanto pessimista Mas é isso Que eu queria Que vocês pensassem É uma mensagem Pessimista Que eu quero Passar para os senhores Mesmo E a partir Desse pensamento Sejam tomadas As ações Para combate-lo Parabéns ao colega João Norberto Pela realização Do evento E muito obrigado A todos É uma honra Para nós Paranaenses Recebermos Os colegas De todo o Brasil No encontro Nacional De taberno De protesto O nosso Décimo Primeiro Convergência Criado Pelo nosso Colega Germano Toscano De Brito Na Paraíba Nesse encontro Comemoramos Também Os 25 anos De fundação Do Instituto Instituto Esse que é Responsável Pelas nossas Maiores Conquistas E realizações O tema Do nosso Convergência De 2013 É a padronização E adaptação De nossos serviços Às novas realidades Porque só assim Conseguiremos Nos manter E cada vez mais Avançar Nos nossos serviços Agradeço a todos Que se fazem Presentes E que todos Tenham um bom encontro Muito obrigado Sous-titrage